Marco Costa faz revelação, se não fosse a Guilherme, eu e a Fani não éramos conhecidos. Ponto e vírgula recentemente, Marco Costa deu uma entrevista à Cidade FM, onde fez uma revelação inédito. O pasteleiro, que se tornou conhecido pelo público, juntamente com Fani e Rodrigues. Após a participação de ambos na Casa dos Segredos Dois Pés, revelou que tudo se deveu à intervenção de Teresa Guilherme. Ponto e vírgula se não fosse a Teresa Guilherme e eu e a Fani não tínhamos entrado na Casa dos Segredos. Porque o casting não nos queria, começou por contar Marco Costa. Ponto e vírgula a Fani porque era uma imigrante que vivia na Suíça, tinha 19 anos e vinha para aqui passar mal. Eu porque era grande e eles tinham medo que eu virasse aquilo tudo, atirou, entre risos.